Nelson Gonçalves Nelson tinha uma lava de voz como tu disse de Nelson que se chamava Nelson Gonçalves Regravações que era uma maravilha a primeira música do disco era uma música regravação de Homer Tarros chamada Como Vai Você Nelson cantava você entendia cada letra no português que ele falava hoje em dia você tem que escutar música 10 vezes só tem que entender Nelson tinha aquela manjão pesada ele fazia Como vai você era bonita eu preciso saber da sua vida e o velho é aquele copo de 10 e o cigarro na mão peço alguém pra me contar sobre o seu dia anoitecer e eu preciso só saber eu achava aquilo a coisa mais linda do mundo é o moleque homem e o velho é